Troca de carro, na verdade eu não precisava nem tá indo né, pra poder chamar... Nossa, meu Jesus amado! Sai moça! Nossa senhora! Aqui não é lugar para parar né, que é minha empresa gente, pelo amor de Deus, tá achando que é o que? Ó o Coronga, vai pra casa! Não dá pra ajudar a fazer missão não agora, tô em missão! Deixa eu só ver, onde é que tá minha cocaína? Ah, os produtos que eu tenho que colocar no supermercado. Ah sim, cocaína, sim, não dá. Farinha dona Ben. Deixa eu ver, é pra tá aqui! Ai tá, putz, tá lá do outro lado do mundo. Eu vou ligar pra política. Oi gente, o que tá acontecendo? Que sabe agora toda a mensagem que eu manda, vou mandar um beat. Não tem como ligar no vídeo. Valeu aí Gustavo, é nóis. A mulher lê as mensagens aí, é muito bom essa mulher cara. Ela tá lendo? Aham, ela tá lendo. Coloquei pra ler agora. Caraca, aí é bom. É golpe? Não é golpe não, a gente só vai fazer a venda das mercadorias. Não, o golpe é comigo e com o Luiz aqui que ele tá fazendo. É nada, confia. Isso que é golpe. Ali. Se vocês não quiserem entrar, nem precisam, só vai iniciar e já volto. Nossa senhora. Eu vou vazar daqui, cara. Rá, rá. Todo dia, rá. Produto, suprimento. Caraca o tamanho dessas plantas. O Natal tá chegando. Ih, Coronga, Coronga, vai pra casa. Tão tossindo aqui. Nossa senhora, tá pesado. Vamos lá. Não, não vou reabastecer. Pode iniciar aqui? Pode. Eu acho. Vamos embora. Peraí, só por garantia. O que é pra fazer? Ah, vai aparecer o que a gente vai ter que fazer ainda. A gente vai ter que vender essas coisas em algum lugar. Ah, legal. Vender produto. Ah, entrei errado. Ô, Luiz, sai daí, por favor. Agora tem que esperar. Ah, o Luiz tá mais mafioso ainda. Onde a gente tem que ir? Eu nem vi. Putz. Relaxa, Luiz. Sem pressa. Com pressa, tá muito longe. Nossa, vai morrer gente no caminho. Olha, não me responsabilizo por gente voando pelo parabrisas. Acho que não tem como voar aqui, né? Não tem como voar aqui. Graças a Deus. O carro desliza muito, cara. É, mas ele não sai de lado, né? Isso que é foda. Tamanho desse aerofólio aí também. Hum. O aerofólio é pra aerotinâmica. É, velho. É pra voar, né? É pra perder velocidade. É pra manter no chão. O aerofólio vai virar os flaps do carro. É, o flap mesmo. Já vou até preparar aqui pra... Tá preimendo, cara. Tá indo, tá indo. A mãozinha vermelha ali é FB, é? FB? Darth é nerd aí, ó. Mandou e aí, gente. Yo! Ah! E aí? Não pode hoje, né? Ah, é? Eu ia olhar pro chat. Beleza. Como é que se pronuncia? Sou burro. É tipo Darth Vader. Ah, vou falar Darth. Yo, Darth. Darth nerd. Grande Darthinho. Darth player. Vambora. Segura, gente. Vai dar bom. A gente tem que ir aonde na massa imitar? Isso aqui eu quero ouvir. Ah, fica lá na... 27, 37, 47, 57, 67, 77, 77, 87, 97, 77, 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 77. Vamos o Zetsky agora. Caraca, o que foi isso aí que a mulher acabou de falar, meu Deus do céu Nossa, eu fui olhar ali Tá precisando de um motorista aí? Não, tá de boa É que eu não tô acostumado com esse carro, tô acostumado com o outro Não, é que ele é blindado E eu girar, e aí, cara, quanto tempo Não tinha reconhecido E o Giovanni Dá ideia não Eu já vou lá reconfigurar esse negócio aí, você vai ver só É aqui? É Tamo chegando Ó, tem três barquinhos ali, show É, um pra cada? Aí sim Nossa senhora, atropelei o outro aqui Nossa, o Nui fez um golpe Cada um pega um barco A gente fala isso, olha o saco dentro do saco O saco com o saco dentro O saco batendo papo e o papo soltando o vento Não, eu nem sei o que ela falou É só passar nos pontos amarelos Ah, a garganta tá ruim Sai fora Corrida, é corrida? Não, não é corrida não Cuidado pra não afundar o barco Pelo amor de Deus, é meu dinheiro que tá em jogo Afundar o barco? É, tem como Não perca um barco Tem outro barco aqui no meio Nossa senhora Nossa, eu fui Você é louco Vou frear aqui pra cá Peraí, peraí, peraí Entregue mercadorias no lugar de entrega Só não passa por cima Pode ir, não precisa me esperar não Acabou a brincadeira, Gustavo Tirei a mensagem Mentira, não tirei não Capitalismo chegou Boa Eu não tinha visto que tinha mínimo Isso que eu ia falar pra você Não Não Não, mas sério Judo, eu configura aí, Gustavo Vê se funcionou ou não Deixa eu ver Ai meu Deus Eu já alcanço os caras Puts Não, não Quase Quase que eu fui onde tava ali o Aquele o que, ela saiu O Luiz O Luiz perdeu minha grana Nem ferrami Deixa eu ver O que, saiu Não dá pra continuar Só que eu perdi um terço do dinheiro Ué, mas Eu fiz três entregas Preciso de mais uma Mas não tá marcando no mapa o que a outra Ah, sou eu Ah, tá Vou lá Chegando Caraca, ganhei a grana Dois, cinco, três ainda Quanto que eu ia ganhar Volta Ah, agora que eu vi o Mario lá em cima A notificação de baixo Acho que ia dar uns 300 mil Estou transferindo o que está lá E logando LJT Out A areia aqui é pouco Né, horrível pra andar Deixa eu pegar aqui meu carro Deixa eu ver Foi embora Tô bem Tô bem Tá bem, Ryze? Tá bem? Tô, tudo bem Ah, que bom Segurança tá Tô salvando Já que a gente não pode ir na praia Na vida real, né Vamos aqui no jogo É, então É a chuva de areia Tá bem aí, mano Vambora Tchau